Fala Joyce e Curse, tudo bem? Estamos aqui na BGS 2018, ao meu lado está o Alexandre Zybert, gerente de marketing técnico da Nvidia na América Latina, para comentar um pouco sobre essa tecnologia nova aí, o Ray Tracing, que está recém lançado agora. Então, conta aí, quais games aqui no stand vocês estão recebendo o Ray Tracing? Pessoal, dá uma olhada já, e o que ele tem de tão único nas tecnologias que já foram lançadas gráficas agora? Nós já temos confirmados o Shadow of the Tomb Raider, o Battlefield V, ainda não estão disponíveis, embora o Shadow of the Tomb Raider já esteja, já tenha sido lançado, o suporte a Ray Tracing dele ainda não está disponível, mas deve ser disponibilizado através de uma atualização em breve. O Battlefield foi adiado para novembro, mas ele será lançado já com o Ray Tracing. O nosso objetivo na BGS é sempre que o pessoal, o maior número possível de pessoas, possa experimentar as nossas melhores tecnologias e ter uma experiência bacana. O que permite nas placas da série 2080 estar reproduzindo essa qualidade, esse reflexo? Tem alguma parte dedicada na parte técnica da placa que dá esse salto tão grande em relação à série anterior da 1080? Sim. Nas arquiteturas de GPU, digamos, até agora, não só da NVIDIA, nós temos núcleos de processamento geral. Então assim, qualquer coisa, tem uma série de núcleos que a GPU usa para fazer qualquer coisa, digamos. Nessa arquitetura Turing, que é a que equipa a GeForce RTX, nós resolvemos investir no desenvolvimento de mais dois tipos de núcleos. Então nós temos os RT-Cores, que são especializados para Ray Tracing. Então até é possível utilizar o Ray Tracing em GPUs anteriores. A própria extensão para Ray Tracing do DirectX usa os núcleos gerais em GPUs que não tenham núcleos dedicados, mas não é viável. O jogador que tiver com o Ray Tracing ativado na série 2080, ele consegue desativar alguns outros recursos que o Ray Tracing substituiria, então, nesse caso? Sim. A ideia é que você vai ter controle, obviamente, né? Você pode ligar, desligar. Alguns jogos devem, inclusive, ter várias opções de qualidade. Então não é só uma questão de ligado ou desligado, mas deve haver níveis para você dosar, digamos assim, o impacto no desempenho de acordo com a sua preferência. Desempenho e qualidade de imagem. Mas assim, isso fica aberto tanto para o desenvolvedor implementar como ele quiser e também eles vão disponibilizar ajustes para o jogador poder regular como ele preferir. Paralelo a isso, na arquitetura Turing, nós temos também um grande potencial de inteligência artificial. Da mesma forma que nós temos os RT-Cores que são especializados para Ray Tracing, nós temos o Tensor Cores que são especializados para inteligência artificial e também tem um ganho de desempenho muito grande para esse tipo de aplicação específica. A primeira aplicação de inteligência artificial Deep Learning, Machine Learning Deep Learning para jogos que a NVIDIA criou é o que a gente chama de DLSS, Deep Learning Super Sampling. Então, ele é uma rede neural que foi treinada com imagens de altíssima resolução. Então, o objetivo é que a gente possa enviar uma imagem do jogo para essa inteligência artificial e ela é capaz de melhorar a qualidade dessa imagem. Então, usando o DLSS, a gente consegue, por exemplo, renderizar a imagem do jogo em uma resolução um pouco menor do que a nativa, passar pelo DLSS e trazer a imagem de uma qualidade melhor inclusive do que a nativa e nesse processo a gente ganha desempenho também. Então, uma coisa que a gente está trabalhando também junto aos desenvolvedores é não só nos jogos que terão Ray Tracing, mas principalmente neles, porque na hora que você habilitar o Ray Tracing, haverá sim um impacto no desempenho, mas com o DLSS a gente quer trazer o desempenho de volta, quer ganhar mais desempenho. Então, você consegue, utilizando as duas tecnologias, fazendo a GPU inteira trabalhar, ter não só uma melhor qualidade de imagem com o Ray Tracing, mas também uma melhor qualidade de imagem com o DLSS, que ele é bem grosso modo, é como um filtro anti-aliasing e ainda assim tem um desempenho bem legal. Mas também vários jogos que não terão Ray Tracing e utilizarão o DLSS. Nós temos confirmados há 20 jogos, mais de 20 Pets. Então, entre jogos que serão lançados e jogos que já foram lançados, vão receber um patch com suporte à DLSS. Então, entre eles temos o Final Fantasy XV, o PUBG, o Hellblade, a Senna Sacrifice, o Ark Survival Evolve, que é um jogo muito pesado, então vai se beneficiar bastante desse ganho em desempenho. Então, assim, a parte tradicional da GPU, ela já é um 50% mais rápida que a geração anterior. Então, qualquer jogo que você já tem, sem intervenção do desenvolvedor, ele já vai rodar 50% mais rápido. Comparando, por exemplo, a 2080 Ti sobre uma 1080 Ti. 1080 versus 2080, 1070 versus 2070, por aí vai. E daí, utilizando o DLSS, uma RTX vai ter o dobro do desempenho de uma GTX equivalente. Então, assim, é um benefício bastante significativo e é do nosso interesse que esteja disponível no maior número de jogos possível. E vocês estão aqui com uma demo do Star Wars ali, mostrando esse Raytrace realmente em tempo real. Você pode comentar um pouco dessas demos pra gente? Aquele, aquela demo do Star Wars foi feita em conjunto entre a NVIDIA, a EPIC, que eles usam o Real Engine, e a ILM, a Indústria Light Magic, que é o pessoal que faz os efeitos especiais dos filmes. Então, essa demo não tem nada a ver com Star Wars Battlefront, por exemplo. É uma demo feita pra parecer um filme. Mas o bacana é que ela roda em tempo real. Então, o objetivo é mostrar que já é possível ter jogos que literalmente parecem filmes. coisas que em um filme, os filmes já utilizam o Raytracing há bastante tempo, mas nos filmes, normalmente, cada frame demora horas pra ser processado. A gente precisa fazer isso em tempo real. Então, é bacana ver que já existe tanto software quanto hardware pra isso. E a demo do Final Fantasy, ele é o benchmark do jogo, o patch oficial do jogo com suporte a DLSS Ainda vai demorar um pouquinho pra sair, mas a gente já tem aqui pra se dar um gostinho. Que a ideia é que o Final Fantasy XV, pra PC, ele tem uma série de efeitos gráficos exclusivos, que não estão disponíveis nos consoles. São aqueles efeitos do programa Gameworks. Então, tem lá, Hairworks, pra não só os cabelos dos personagens, mas os pelos de várias criaturas do jogo. é, Turf Effect, que faz a vegetação se movimentar de forma realista, tanto quanto o impacto da movimentação dos personagens, quanto o vento, né, coisas do tipo. Então, assim, são várias tecnologias exclusivas e extremamente pesadas. O Final Fantasy XV, na qualidade máxima, com tudo isso ligado em 4K, uma 1080Ti sofre pra manter 30 fps. Enquanto que a 2080Ti, pela potência bruta dela, natural, nas mesmas condições, ela já consegue rodar ao redor dos 45 fps. Então, 50% a mais. E aí, utilizando o DLSS em 4K, a gente consegue chegar no 60. Então, é literalmente o dobro do desempenho da 1080Ti. Então, assim, é muito bacana a gente ver tudo isso funcionando pra trazer coisas que antes simplesmente não eram possíveis. Então, você fala, ah, beleza, usando SLI, eu poderia ter, né, usando duas 1080Ti, eu poderia ter, teoricamente, o dobro do desempenho. A Final Fantasy não suporta SLI. Porque ele tem um monte de efeitos temporais que são incompatíveis com o multi-GPU. Então, é bacana a gente ter uma tecnologia agora também que pode ajudar nesses casos onde não havia outras soluções. E atingir um nível de desempenho, de qualidade de imagem, né, tanto seja na parte de filtro anti-eles, porque o DLSS é melhor do que o filtro TAA que vem no jogo, quanto em qualidade de imagem, utilizando esses efeitos exclusivos. Muito obrigado, Alexandre. É isso, então, Joy Seekers. Obrigado por estar acompanhando a gente nessa BGS. E fique ligado para as próximas novidades. Valeu! E se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal.